A Lê, você é um homem muito família, desde o início aqui, tô só observando. É, o pai, a mãe, o vovô, agora a Valentina. E eu marquei muito aqui um processo, não sei se posso dizer se é real, e você que vai me dizer, a entrada da Valentina na sua vida deu uma virada de chave também, né? Total, total, total. Queria que você falasse um pouquinho desse. Eu era muito infantil. Percebe mesmo, assim, a sua transição até no seu próprio profissionalismo. Nossa, olha, foi pro trabalho, foi pra minha relação familiar com todos os meus familiares. Assim, mudou minha vida, mudou minha vida. Eu consegui ver com a Valentina o que que é ideal da minha criança permanecer comigo e o que que é ideal realmente eu botar de castigo e não tirar nunca mais. E a Valentina foi me dando esse termômetro, sabe? Eu fui, nossa, eu fui me revendo na Valentina, tudo de errado, tudo de certo, tudo de bom. A Valentina, ela me deixou com uma vontade de querer, eu tinha uma vida muito desregrada, eu abusei muito da vida, das comidas. Eu quis experimentar tudo, eu quis saber como era tudo. Então, assim, quando a Valentina chegou, eu só pensei assim, eu quero viver muito, 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 pra poder apoiá-la em tudo, tudo, tudo. Esse pai deve ter agradecido muito a Valentina. É, com certeza. Baixou a preocupação. Baixou a preocupação. Eu digo assim, se a Valentina tem 10 anos, eu amadurecer 30 nesses 10 anos, sabe? Ela foi muito importante pra minha responsabilidade de trabalho, minha responsabilidade com meus amigos, minha responsabilidade afetiva comigo mesmo, mais carinho é comigo. Por você. Mais cuidado. Mais cuidado, se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Ela me trouxe muito isso, ela foi um divisor de águas na minha vida. Nossa, não tem problema. E foi uma, a Valentina foi planejada? Foi planejada. Foi planejada mesmo, você foi estar na hora. Foi planejada, foi planejada. O teu pai gritou. Quando eu fiz 30 anos. Teu pai interno, né? É, eu falei, eu quero ter uma filha, eu quero ter... E você queria uma filha. Filha, menina, eu sempre quis. Eu sempre... Eu não sei, porque eu sempre tive essa coisa com a feminilidade. Até com os animais, eu sempre só tive fêmeas. Ai, vou ter mais um, vou ter três? Três fêmeas. Eu sempre tive esse carinho, assim, de fêmea. E a minha família é muito grande, eu tenho quase 50 primos. Jura? Então, minha avó, ela teve mais de 10 filhos, cada um teve 6. E muitas mulheres, muitas, as tias. Então, eu sempre fui cuidado pelo meu avô, pela minha avó e todo aquele batalhão de tias. De tias. A referência feminina foi muito forte. E eu sempre quis ter uma filha menina. A gente insistiu dois anos. A gente ficou dois anos tentando. Teve uma hora que eu já estava desesperada. Tipo, será que tem algum problema? Meu Deus, é comigo. Então, assim, quando me perguntou, foi planejada? Mas é impossível. Muito, muito, muito planejada. Foi planejada, desejada. Foi planejada, desejada. Olha, faltou pedido pra ela chegar. E chegou na hora certa. Porque eu acho que se tivesse chegado antes... Eu não estava preparado. Chegou no momento certo. Chegou no momento certo pra eu amadurecer e pra eu conseguir educá-la. Foi um casamento. O que você chama de tecido infantil? Ai, eu era muito infantil. Eu acho no sentido que eu me preocupava com coisas muito... Futas. Com coisas muito futas, sabe? Por que que eu estou estressado com uma roupa? Por que que eu me estressava com roupa? Por que que eu me estressava por não conseguir fazer algo hoje? E não esperar pra fazer amanhã? Sabe? Eu fui vendo prioridades com uma criança. Eu falei, nossa, tem uma vida... Enquanto eu era preocupado com algumas coisas tão bobas... Pessoas que já eram pais e mães deviam me olhar e... Falar assim, esse garoto... Esse garoto, sabe? E ali eu... Vou acrescer. É. E ali eu fui entendendo que talvez se não fosse a Valentina... Hoje eu estaria com 40 anos, com uma idade mental de 18, talvez. Entendi. Sabe? Ela foi muito importante pra eu ver. Ela devia ter te capotado, literalmente. Aí você falou, isso refletiu no seu trabalho? Refletiu. Muito. Porque quando a Valentina nasceu, voltou a voz da Angelina na redação do Globo falando agora você vai conhecer a vida de verdade. É, voltou de novo. Dói. Ela... E dói muito. Dói, de verdade. E eu lembro que quando minha filha nasceu, eu tive um sentimento muito louco que eu não consigo definir. Que é de amor, mas também é de dor. Porque a gente começa a sofrer, caramba, o mundo vai acabar com ela. Quando uma acabou comigo. Você quer proteger... Como que vai ser? Então a gente... No início a gente começa a sentir uma dor, uma culpa de trazer alguém pra esse mundo tão ruim, sabe? Aí eu fui... Nossa, foi tão um processo pra... Hoje eu ficar só em amor, assim, debulhado em amor e transformar esse sentimento negativo, assim, de dor, de ver uma criança inocente que não vai poder ser assim a vida inteira. Eu consegui, de uma certa maneira, agora, transformar essa dor em preocupação. São coisas diferentes. Uma preocupação a gente tem que ter. Tem que ter. Mas eu consegui tirar um pouco... Você trabalha muito. Muita terapia é muito. Você trabalha muito. Qual o seu tempo com ela, assim? Então, meu tempo com a Valentina, agora que eu fui pra São Paulo, ficou um pouquinho mais distante. Porque ela tá no Rio. Ela tá no Rio. Ela ficou no Rio, né? Ela mora aqui no Rio com a mãe. Você morou no Rio até ano passado. Até seis meses atrás eu tava aqui no Rio. Pois é. Você se mudou pra São Paulo. Mudei pra São Paulo. Esse ano. Foi setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Então, assim, minha vivência com a Valentina aqui era ótima, né? Um final de semana com a mãe, um final de semana com o pai, um final de semana com a mãe e com o pai. Agora já não tá tão fácil vir um final de semana assim, um final de semana não. Porque eu tenho que ficar em hotel. Tenho os gastos. Exatamente. Os pais, eles são de Nova Friburgo. Então, quer dizer, ficam na Serra. Então, é mais difícil. Mas eu tenho uma vivência diária com a Valentina que é sempre assim, aquele horáriozinho assim, de sete às oito, de seis às oito. A gente se fala por vídeo. Por vídeo. E aí a gente joga online. A gente fica... Entra daí que eu entro daqui. A gente fica jogando. Vai, eu vou atrás de você. Aquela coisa. A gente tem assim... E quando a gente se encontra agora nos finais de semana, é mais intenso. Entendi. Porque tem mais saudade. O tempo, né? O tempo passou a ser mais precioso. Eu acho que talvez a gente começou a dar mais valor um pro outro agora. Eu percebo isso da parte dela. E também percebo da minha. Também. E ela é muito novinha. Muito nova. Tá com 10. Que bom. Ela já tá percebendo a importância. Ela percebe. A relatividade do tempo. Isso. O que Einstein colocou, a Valentina tá vivendo na prática. E é estranho, né? Porque a gente vê como nossos filhos vão mensurando o tempo. Isso foi interessante. Esses dias eu tava com ela na rua e aí tinha uma menina que devia ter uns 15 anos. Tava o cabelo todo rosa. Aparelho fixo, assim. Ela olhou e falou assim. Pai, quantos anos aquela menina tem? Aí eu. Ai, filha, deve ter uns 15. Legal ela, né, pai? Aí eu falei assim. Ai, filha, legal, não sei. Ela parece ser gente boa. Mas a gente não conhece as pessoas. Mas deve ser uma pessoa legal. Pai. Aí vem a questão do tempo. Quantos dias eu tenho que dormir e acordar pra ficar igual a ela? Aí eu falei. Filha, alguns. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Mas agora, com essa coisa de quando vai ser o próximo final de semana, eu vejo que ela já começou a mensurar a semana. Tem sete dias. Que somam 14 pra duas semanas pra ver meu pai. Ela já começou agora a colocar o cálculo de verdade com essa distância. Se você não tivesse ido pra São Paulo, ela não teria experimentado isso. Não, não teria. Ela tá antecipando esse contato. Ela já saberia assim. Vai demorar alguns dias, mas ele vem. Exatamente. Mas eu não preciso contar. Agora ela conta. Ela conta. Ela já faz, ela já mensura o tempo. Não, e deve ser. E cachorro você sempre teve. Sempre tive. E vai com você. Sempre tive fêmeas. E foram pra São Paulo? Não foram. E as fêmeas foram pro meu pai, pra casa em Friburgo. Que eu, foi uma coisa assim que eu fiquei decepcionadíssimo. Com as cachorras e com o meu pai. Entendi. Porque eu levei as cachorras pra passar um final de semana. Pra ir pro processo de mudança. Pra passar um final de semana. Até que quando eu abri a porta do carro, volta. Ninguém voltou. Ninguém, meu pai. E aí eu já vi que tinha, meu pai criou uma conexão com os cachorros. Ali que é o... É casa. Quintal. Com certeza. E aí todo dia ele vai, descasca a laranjinha dele no quintal. Fica ali dando comidinha pro cachorro. E quando eu vi ali, já estavam passando a roupa ali com o cachorro embaixo do ferro. E eu falei, poxa... E eles todas... Elas todas aconchegadas. Todas. Eu falei, é egoísmo meu agora tirar. Não, você vai pra São Paulo sozinha. Elas iam ficar sozinhas durante o dia. Sozinha. Exatamente. Aqui no Rio ainda tem o Parcão, tem a Lagoa. São Paulo não tem esses espaços, assim. Ela ia ficar muito, muito, muito aglomerada. Muito, muito fechada, né? Eu entendi. Eu entendi. O cachorro tem que ter explosão muscular. E eu vi ali também, assim, que quando eu e minha irmã, a gente saiu de casa, meus pais foram muito pra cima dos netos, né? Agora, minha sobrinha é 18 anos, então foi tudo pra cima dos cachorros. Agora você não pode, não pode. Pelo contrário, abstinência delas e deles. Aí eu fiz o seguinte, peguei uma blusa minha, botei meu cheiro, dei um nó, joguei lá, resolveu. Esse cachorro, quando sente saudade de mim, meu pai liga, ó, tá lá na tua blusinha. Tá lá na blusinha. E aí, quando eu chego em Friburgo, eu sou tipo um Beatles pro cachorro. Entendi. A atração. É, lembra da hora. Lembra da hora. E a Valentina sentiu falta? Ela sente, mas eu acho que assim, a Valentina, ela já nasceu num contexto de separação. Quando a Valentina fez seis meses, eu e a mãe dela, a gente se separou. Então, a Valentina sempre teve muito bem resolvido. Essa falta diária do pai, ela não chegou a sentir. Duas casas, duas. É, uma vez ela até virou pra mim e falou assim, pai, a Julinha tem uma vida tão triste. Eu falei assim, quem é a Julinha, filha? Ai, é a minha amiguinha. Eu falei, por que é triste? Filha, não, a Julinha, filha de fulana, se crana. É, pai. Eu falei, não, a Julinha tem uma vida muito feliz. Não, pai. A Julinha só tem um quarto. Um quarto só. Porque ela tinha dois. Ela se acredita nesse pai. Na casa da mãe, na casa da... Eu falei, mas filha... Ela sempre teve duas casas. Eu falei, filha, a maioria, talvez, só tenha um. Ou não é todo mundo que separa. Ou metade, né? Ou seja dividida, meio a meio. Mas ela não é. Ela é tão feliz quanto você. E você é tão feliz quanto ela. Então, ela já cresceu assim com as... Ela não sente essa separação. Entendi, entendi. Ela lida muito bem com a distância. Porque ela não... Ela não precisou perder. Ela não precisou. Ela não teve a perda. Agora que eu tô lidando com ela, porque ela descobriu a perda. Com a morte do avô, do pai e da mãe. Porque ela sempre morou com a mãe. A mãe sempre morou com o pai. Com o pai. E agora ela teve a primeira perda, que foi o avô. E a gente tá... Dando muito espaço ainda na cabecinha dela, pra... Sabe? Pra ela falar sobre isso. Ela falar quando ela se sentir à vontade. A gente tá assim, mostrando assim. A gente tá aqui, pro que você quiser falar. E a gente entende. Dói, dói. Pode chorar. E tá doendo em todo mundo, né? Então, essa foi a primeira perda dela esse ano. A gente tá vendo como é que ela tá juntando... Como é que ela tá juntando os pedacinhos, né? Imagino que esteja sendo muito difícil. Porque a primeira vez que eu lidei com a morte, foi com o cachorro. E ela já... De cara ali com o avô. Mas é um processo da vida. Que era muito presente. Muito. Muito. Era... Eu posso dizer assim, sem constrangimento, que era um pai também. O pai dela. Que tava ali dia a dia com ela, né? Um pai cotidiano, né? Um pai cotidiano, né? Então, ela sentiu muito. Tá sentindo muito. E a maneira que a vida tende ensinando... Mas tem uma coisa linda, você tá falando, ela tá sentindo muito. Eu acho que saudade é privilégio de quem viveu coisas muito boas. Porque se não fosse a saudade, a gente não lembraria de ninguém. Em algum momento, a gente sente saudade do que foi bom. Do que foi bom. Se não fosse bom, a gente esquecia, né? Muito. Muito rapidamente. Em algum momento, você vai poder dizer isso pra ela. Filha, dói na proporção que foi bom. É. Então, é sinal de que o seu avô... Eu tenho que ter que explicar. Quando ela perguntar alguma coisa, deixa o tempo. É. Mas em algum momento... Teve um dia que eu vi que ela tava muito... Muito tristinha, sabe? E que aconteceu alguma coisa que lembrou o avô e que eu não sabia exatamente que ela não iria falar. A única coisa que eu falei pra ela foi exatamente o que você falou, né? Eu falei assim, Tina, a saudade é a única forma da gente manter o amor... Vivo. Vivo. Dentro de alguém que ou tá distante ou se foi. Sem a saudade, essa pessoa... Impossível. Vai embora e você... Então, assim, que bom que a gente pode ter saudade, que é a forma de manter vivo quem a gente gosta. É um privilégio do que valeu, né? Agora eu vou usar essa palavra com ela. O privilégio. É um privilégio. É um presente, né? É melhor aqui. É um presente. É um presente. É um presente que foi dado. Que bom que eu tive isso. Isso. E posso lembrar. Exatamente. E são coisas que eu também tô redescobrindo vendo ela passar. Que eu... Poxa, isso eu passei de uma forma muito mal resolvida. Lá atrás com a perda do meu avô. Vamos tratar isso agora? Eu tô levando pra terapia? Não, antigamente não se falava, né? Por exemplo, a criança... Eu me lembro... A minha avó materna, que pra mim era a coisa mais importante que eu tinha... Faleceu quando eu tinha oito anos pra fazer nove na semana seguinte. Ai, mas é... Foi terrível. Foi terrível essa idade. Foi terrível. E eu me lembro que meus pais foram buscar a gente para ir ao velório e eu enterro. E eu me lembro que todo mundo falava assim, que absurdo. O Shirley e Almeida levaram essas crianças e não sei o que. E eu me lembro que a minha mãe olhou aquelas pessoas todas falando e falou assim, é melhor elas irem com a gente do que ficar a vida inteira pensando que a avó sumiu. Sim. E rejeitou. Ela tinha uma vivência com a avó todo dia. O luto era muito necessário. Então, nós vamos acolher a tristeza. Porque eu também tô triste. Eu não vou mentir pra minhas filhas. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu chegando no velório e a minha mãe... Eu comecei a chorar a minha mãe. Pode chorar, filha. Não tem problema. E tem uma coisa. Mamãe trouxe umas folhas de papel em branco e lápis de cor. Desenha pra enfeitar o corpo da sua avó. Aquilo... Me juntei com o meu primo e a gente desenhou. E até hoje eu lembro dos desenhos. E aí teve... Meu primo descobriu uma hora que se a gente pegasse uma caneta, pegasse as pétalas das rosas... Contornava. A gente contornava e aquilo quando seca fica eterno, né? Aí ele falou, isso aqui a gente vai deixar aqui porque vai ficar. Vai ficar. E a gente começou depois... Não tinha mais papel? A gente começou a dizer, eu te amo, vovó, nas pétalas. E foi colocando. E algumas pétalas da minha mãe, faz o seguinte, pega duas e três, leva. Quando chegou em casa, mamãe, bota num livro. Você vai ver o que vai acontecer. Três meses depois... Estava lá intacto, entre as páginas. E é a coisa escrita. Que bacana. Então, assim... Ela foi pra um lado completamente diferente. E de vez em quando ela me pegava chorando, ela falava, eu sei, filha. Eu também tô sentindo falta da sua avó. Sabe? E isso me acalmava. Então, eu tenho essa lembrança. Hoje eu só lembro de coisa boa. Então, tinha aquela coisa, criança não vai a isso. Criança não fala... Virou estrelinha. Não pode falar isso. Do nada. É muita opressão, né? O cachorrinho sumiu da casa. De repente, fugiu. Foi ignorar. Fugiu. Gente, a gente tem que lidar com isso. E que bom que a gente tá ali do lado. E talvez eu não tive essa abertura que a minha filha tá tendo hoje. Por isso que eu digo que eu tô resolvendo muitas questões na minha cabeça. Vendo o que ela tá passando, eu falo, cara, isso aqui foi muito mal resolvido. Na minha infância também. Tá ressignificando coisas, né? Você tá ressignificando. E aí, tô ressignificando. Então, ela foi muito importante no meu processo de amadurecimento. Muito, muito.